Olá, na era digital saber como desenvolver um aplicativo, prolongar a vida útil de um tablet ou até mesmo proteger um celular de um programa indesejável pode ser útil. A tecnologia da informação é o assunto de hoje do NBR Entrevista. O nosso convidado é o diretor de operações do CERPRO, Wilton Mota. Wilton, muito obrigado por ter vindo, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, Flávio. É um prazer estar aqui contigo. Wilton, o Brasil já produz, como é que está a produção de tecnologia de informação no Brasil? O Brasil hoje está entre os países de ponta nesse segmento de tecnologia da informação. Se nós pegarmos, por exemplo, o nosso passaporte, que agrega tecnologia e segurança, o passaporte com chip nosso hoje está entre os cinco melhores do mundo. O Brasil, além de produzir, é um grande usuário. O Brasil hoje é o segundo maior usuário de soluções e acesso à internet via mobilidade. Quem é o primeiro? O primeiro é os Estados Unidos. Isso é uma situação muito confortável para o país? É uma situação confortável, mas quando você faz muito uso da tecnologia, aí vem o que você iniciou falando, que é exatamente o cuidado com a informação, com os programas indesejáveis, com a segurança da informação. Porque quando se cresce, também se adiciona problemas, né? Por mais você usa, mais você corre o risco. O risco aumenta. Subtrair esse risco passa por comportamento, passa por, antes de gerar social, você não ficar passando informações sem antes saber para que, de fato, aquelas informações serão utilizadas. E, principalmente, ter software que garanta a segurança das suas informações de forma segura. Agora, nesse caso aí, a tecnologia é fundamental, né? A tecnologia hoje é fundamental na nossa vida, de um modo geral, né? Tudo que você faz hoje envolve tecnologia da informação. Desde a televisão que você assiste, o programa aqui é todo repleto de tecnologia, se nós avaliarmos o que tem aqui de tecnologia no estúdio. E o nosso dia a dia, quando você... O nosso carro hoje tem tecnologia. O celular que você compra hoje e as soluções que você adota hoje, amanhã já tem outras sendo lançadas. E como é que o Brasil atua nesse campo? O país está de olho no que está acontecendo lá fora, para trazer coisas novas para cá também? O Brasil é um país que prospecta muito tecnologia. Se você pegar, por exemplo, as empresas públicas, o CEPRO, nós temos eventos de tecnologia onde a gente discute inovações. Nós temos anualmente um evento que é o CONCERPRO, onde a gente distribui prêmios por inovações. Essa área de tecnologia é uma área, eu digo sempre que o profissional de tecnologia, ele é um criador. Ele está sempre criando e inovando. E no nosso país, tanto a iniciativa privada produz inovações, quanto o governo federal produz inovação. Se nós pegarmos a entrega de imposto de renda via internet, é uma das soluções mais bem vistas no mundo na área de tecnologia da informação. A própria eleição no Brasil, né? A eleição nossa é um exemplo. Se você pegar, quando você entregar o teu imposto de renda da tua casa, sem necessariamente, não sei se você lembra, mas na época que iniciou a entrega do imposto de renda, você utilizava papel e o custo lá, a economia de árvores. Porque você pegava, não era só um formulário, você pegava cinco. Você já previa que ia fazer uso e ia errar alguma coisa. Hoje, com a tecnologia, você entrega com muita rapidez. Isso passa por quê? Pela internet. Nós temos que ter internet. Quando você tem soluções que requerem banda, que requerem segurança, você acaba prospectando e promovendo essas soluções no mercado. E é uma economia incalculável para o país, né? Incalculável. Tanto do ponto de vista, até da natureza. Se você pegar o porto sem papel, a gente está economizando milhões de árvores aí que não serão derrubadas e que serão poupadas em decorrência do advento da tecnologia da informação nesse segmento. Todos os segmentos que você tem em tecnologia da informação, você, de fato, traz economia até também o bem-estar, né? Você é a partir da sua cara. Conforto. Conforto. Tranquilidade. Tranquilidade. Como é que o Serpro aplica toda essa tecnologia, todos esses avanços na área governamental? Olha, se você verificar os sistemas estruturantes do Brasil, nós somos, eu diria que nós estamos entre os melhores países. Eu não vou classificar, mas nós não perdemos para nenhum país do mundo. Sim. E isso é aplicado em decorrência de parceria do Serpro com as instituições governamentais, administração direta. Para se fazer um sistema, primeiro você tem a necessidade, ou então você prospecta algo que venha contribuir para facilitar a vida do cidadão. Você tem hoje equipes, tanto na administração direta, que pensam soluções, e tem o Serpro que executa e que traz a implementação da tecnologia naquelas soluções que estão sendo pensadas. Fazer isso requer, primeiro, uma integração entre pessoas. Eu diria que é muito mais difícil você integrar pessoas do que integrar tecnologia. Quando você consegue integrar as áreas e consegue fazer soluções a partir dessa integração, você tem, de fato, soluções inteligentes voltadas para o cidadão. Quem conhece a Receita Federal é, de fato, os técnicos da Receita Federal. Quem conhece da tecnologia e da solução da Receita, porque precisa estudar para você poder desenvolver e ter essa parceria, é o pessoal da tecnologia, que é o pessoal do Serpro. Quem conhece de passaporte, de segurança pública, é a Polícia Federal. Mas, integrando com o Serpro e com a Casa da Moeda, no caso do passaporte, nós temos uma das melhores soluções do mundo implantada, onde o cidadão tem orgulho de utilizar. Pois é, a gente está falando aqui das vantagens para o cidadão. Já falamos de passaporte, já falamos de imposto de renda. Quais outras vantagens que, às vezes, as pessoas nem notam, né? E que a tecnologia da informação pode propiciar ao cidadão brasileiro. Nós pegávamos, por exemplo, cidades inteligentes. Pegar o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um centro de comando que ele monitora por segmento, por disciplina da sociedade, segurança pública, a área de assistência social, por monitores. E ele, integrando pessoas e tendo acompanhamento de índice, assalto, a partir dali se toma uma decisão. Para você ter uma ideia, o Rio, ele conseguiu diminuir a chegada do corpo de bombeira a um acidente em torno de 20% a 30%. A rapidez, ele subtraiu aí o tempo. Como assim? Acompanhando o trânsito, a partir desse centro de comando, desviando o trânsito, fechando os sinais, a partir da parceria, primeiro, de pessoas, depois da tecnologia para facilitar. Se você pegar cidades inteligentes, onde você consegue monitorar, você primeiro pensa o processo. Se você tem um local de muitos acidentes, você disponibiliza ali uma sinaleira e você tem que ter cuidado com o índice ali de assalto. Porque, de repente, você acaba o acidente entre carros e cria um ponto de assalto. Então, você tem que botar uma câmera. A partir dali, o cidadão não sabe, mas a câmera é exatamente para proteger a sua segurança. O CERPRO faz esse tipo de avaliação quando é solicitado para algum tipo de tecnologia, por exemplo? Fazemos. No Rio Mais 20, nós trabalhamos. Toda a parte de infraestrutura, de monitoração, de segurança da base de dados, foi feita entre a Polícia Federal, o CERPRO e o Ministério do Exército. E o Exército. Exército Brasileiro, trabalhamos em conjunto. E, evidentemente, o MRE, que foi quem promoveu todo o evento. Nós implementamos também, com parceria com algumas cidades, se você pegar uma cidade, Grajaú, no Maranhão, 30% da população é indígena. Nós disponibilizamos lá cinco pontos de acesso à internet na cidade e a cidade iluminou. Como é que foi a reação? Super positiva. Primeiro, para o jovem. A gente criou espaço cidadão naquela cidade. Uma praça, todos ficam ali, independente do seu poder aquisitivo, utilizando o acesso à internet, até porque todo mundo tem celular. Nós imaginamos que, em 2020, nós vamos ter 20 bilhões de celulares utilizados no mundo. Então, isso propiciou, primeiro, a questão social, de você ter um ponto ali de conectividade para a garotada. Depois, para quem tem interesse também comercial, o pequeno produtor tem acesso na praça, a qualquer informação via internet, com muita rapidez, com Wi-Fi disponível e gratuitamente. Já fizemos isso em algumas cidades, estamos fazendo em algumas cidades também de tocantins. E esse trabalho pode ser feito no país inteiro, basta que sejam feitas parcerias. Depende do interesse da prefeitura, né? Porque aí, assim, esse não é um segmento de negócio do certo. A gente faz enquanto empresa pública, voltando para o cidadão, benefícios com o uso da tecnologia. Mas a prefeitura interessada, o que ela pode fazer? A prefeitura interessada nos procura e a gente faz uma parceria, ele faz um investimento na área dos circuitos de comunicação, das antenas, e a gente faz o projeto, implanta o projeto e passa o conhecimento. De acordo com a realidade daquele local? De acordo com a realidade do local, a gente faz um projeto, para você ter uma ideia, nessa cidade lá, o investimento total de antenas não chegou a 15 mil reais. Você me perguntou de benefício, todas as embaixadas, e isso o cidadão não sabe, do Brasil, qualquer país do mundo, ela é interligada via internet, com segurança. Então, todos os documentos emitidos nos consulados são monitorados centralizadamente aqui no Brasil. A gente sabe exatamente qual o consulado fez o quê em tempo real. Eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre o Congresso Internacional de Software Livre e do Governo Eletrônico. Quando a gente fala em prospectar tecnologia, você tem que promover eventos como esse, porque você traz ideias novas e são debatidas com quem é da área e mais quem conhece do negócio que a gente discute. Quem conhece o negócio é exatamente o pessoal da administração, aquele que não é da tecnologia, mas conhece perfeitamente que solução ele precisa para resolver os seus problemas. Qual que é o público-alvo desse encontro? O público-alvo são profissionais da área de tecnologia, estudantes, funcionários públicos, entidades governamentais, e professores. A população em geral também. A população em geral. Nós já temos hoje inscritos mais de 3 mil pessoas. E o que é que essas pessoas vão ver de novidade nesse encontro? Nós vamos discutir o Conselho, que é esse congresso. Ele já é o quinto congresso. Cada ano a gente definiu um tema. O ano passado foi computação em nuvem. Por quê? Porque começou-se a falar em computação em nuvem e nós iniciamos o Conselho falando em computação em nuvem. O que isso trouxe para o governo? Nós começamos a discutir computação em nuvem, a montar laboratório de computação em nuvem, nem no certo. Pegamos as melhores ideias, e aí a nível de mundo, desde ideias de governo, a ideia proprietária, mas o que a gente busca mais são soluções livres. Soluções que o impactem, que não tragam principalmente aquela dependência. E as universidades, a gente trouxe para uma discussão isso, para nós, empresas, enquanto CERP e governo, fez com que nós adiantássemos muito a nossa prospecção em computação em nuvem, tanto que para o próximo ano o CERP estará aí com a nuvem do governo federal, com a nuvem pronta para ser utilizada pelo governo federal. Até porque a cada dia as informações do governo federal estão mais disponíveis na internet, até com a lei da transparência, cada dia mais as decisões do governo estão à disposição do cidadão. Com certeza. Por isso que o tema desse ano é mobilidade. Porque você, enquanto cidadão, a partir do que todo mundo utiliza, hoje está no aeroporto, quer olhar o seu e-mail, acessa, olhar a restituição do imposto de renda, você acessa, hoje vive a internet, para o DENIT a gente fez uma solução que você faz a medição da obra através de um tablet, junto da obra, do lado da obra e não mais no papel, o engenheiro já vai lá e já faz toda a medição no local. Esse ano a gente vai discutir mobilidade. E aí passa por nuvem, passa por treinamento, a gente cria algumas oficinas, nós vamos ter, para você ter uma ideia, 50 oficinas durante esse evento. Com temas variados. Com temas variados, desde computação em nuvem, a mobilidade, a segurança da informação. O Exército está conosco também nesse evento. Nós temos várias palestras do Exército. O Exército hoje é uma referência para nós. Nós somos parceiros do Exército nessa área de segurança da informação. E isso é interessante. Wilton, eu queria saber se há uma preocupação do SERPRO e das instituições que tratam de tecnologia da informação com relação às pessoas com deficiência motora, por exemplo. Olha, você ter hoje o acesso irrestrito para todas as pessoas é o nosso grande desafio. Se você pegar soluções para pessoas que têm deficiência motora, nós estamos fazendo uma demonstração lá de robótica e uma cadeira de roda que funciona pelo pensamento. e outra via tablet. Então, assim, a tecnologia contribui muito para todos esses cidadãos. Principalmente para aqueles que têm deficiência. A tecnologia é um salto, ajuda muito. Porque isso facilita a comunicação, facilita até o acesso. E as perspectivas são boas. São muito boas. Wilton, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado, foi um prazer. Outras informações na página do SERPRO. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto